Se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez, clica aqui, inscreva-se e depois vocês clicam nesse sininho aqui para receber todas as notificações dos vídeos novos que eu postar no canal E aí galera, tubarão na área, o canal Pica das Galáxias Galera, trago vocês dois mais uma vez, vídeo de Clash Royale O vídeo de hoje está sensacional, estou na conta aqui do meu camarada Alan, lá do clã Tubarão a Lenda Pô, ele está com baú grátis para abrir, baú lendário, baú épico, ele falou que eu posso gemar Olha aqui, ele está com 11 vitórias aí, o baú daquele desafio, grande desafio E ele está com baú de torneio, galera, pediu para mim abrir aqui para ele aqui Para ver se a gente dá sorte, malandro, então vamos começar abrindo aqui o baú grátis, galera Vamos ver o que vem aí junto com vocês aí, vamos ver se a gente dá sorte para o nosso camarada aí Vamos lá, ó É, o baú grátis não veio muito lá essas coisas não, né Vamos para o próximo aí, ele quer mago de gelo ou essa carta nova aí, o dragão infernal Vamos ver se vem, né Uma lendária ali é certeza, né Porra, não pode vir tronco, né Aqui está fogo, o tronco está perseguindo o Tubarão Se o pessoal está me estranhando, né Então vamos lá, vamos abrir esse baúzinho aqui, ó Do torneio aqui, vamos ver o que vem nele aqui, galera Olha isso, ó, 350 de ouro 4 cartinhas, ó, Mega Servo, 1 unidade 4 Valkyrie, o Valkyrie é top demais Olha isso, ó 44 Cavaleiros e Gigante Esqueleto Não veio lá essas coisas Agora vamos para o grande desafio aqui Quantas cartas aqui? 860 cartas, galera Isso aqui está sinistro Vamos lá, olha isso, ó Malandro, 17.500 de ouro, muito top Esse grande desafio é massa Olha isso aí 9 Torre Bomber 9 Lápide, é, galera Vamos lá Relâmpago veio 1, dá para ele upar para o nível 4, né 137 Hordas de Servos Olha agora Porra, a Trito é uma Mosqueteira Eu curti, né Vamos lá 37 Mega Servos Vai poder upar ele para o nível 7 A galera está utilizando demais essa carta, cara Já já ele monta um deck para ela Olha isso, 308 Espírito de Fogo E agora 321 Caveirinhas E agora Vamos ver o que vem aí, galera 7 Espelhos Malandro Esse baú não foi firmeza não Mas vamos lá Entendeu? Cadê? Vamos ver aqui E agora o que a galera vai fazer? Vamos gemar esse baúzinho aqui 28 gemas aqui No baú epic Vamos ver o que vem nele Vamos ver se vem as cartas maneiras Opa, dois lançadores Ele está jogando com o lançador Show Olha isso, rapaz Quatro Percas Manano Top Faltam quatro Para jogar para o nível 5 Show de bola Que que é isso? Quatro Veneno, rapaz Está bonito Esse baú aqui Foi irado As cartas Todas as cartas que ele gosta de usar Entendeu? E agora vamos lá Vamos lá no baú Lendário, galera Mago de Gelo Ou Dragão Infernal Vamos lá, galera Vamos lá E agora? Olha isso Puta de marinho Tronco Malandro Porra, Supercell Tu está de sacanagem comigo, né? Que porra é essa, malandro? Três cartas lendárias seguidas Tronco Porra, aí não, Supercell Aí tu quer Acabar com o Tubarão E a minha reputação? Está ruim, gente Mas está valendo Galera Valeu Galera O que eu tenho pra vocês hoje é isso Espero que vocês tenham gostado Quem gostou Deixa o like Compartilha o vídeo com amigos de vocês Se não for inscrito do canal Se inscreva Tamo junto Abração Fui Tchau Tchau